E aí, beleza? Mais um vídeo de Photoshop aqui no canal, isso aqui é mais um vídeo da série que eu tô fazendo sobre todas as janelas do Photoshop e hoje nós vamos falar sobre a janela History, beleza? Vamos lá! Então vamos ver como é que funciona a janela History. A janela History, como todas as outras, você pode acessar aqui no menu Window, History, e ela vai aparecer aqui pra você. A janela History nada mais é do que um relatório, uma forma um pouco mais organizada e avançada de você controlar as ações que você fez dentro do seu documento. Porque no Photoshop você sabe que se você quiser desfazer alguma ação que você fez, você pode vir aqui e dar um desfazer, um Ctrl-Z, como qualquer outro software, mas vejam o que tá escrito aqui, ó, desfazer, uma ação que eu fiz com a Brush Tool. Só que se eu quiser desfazer de novo, a opção muda de nome, a opção vira pra eu refazer aquilo que eu acabei de desfazer. Então se eu ficar dando Ctrl-Z, eu só refaço e desfaço a minha última ação. Se você quiser continuar desfazendo a sua última ação, você tem que usar aqui o atalho Alt-Ctrl-Z, que é isso aqui, Alt-Ctrl-Z, e aí eu vou desfazendo. E além disso, se eu quiser refazer, eu posso dar Ctrl-Shift-Z, e aí ele vai refazendo o que eu tinha desfeito. E veja que conforme eu vou dando aqui, ó, Ctrl-Alt-Z, Ctrl-Shift-Z, eu vou navegando aqui pela minha janela History. Então a minha janela History nada mais é que uma forma visual aqui de eu desfazer e refazer as minhas ações. Então eu deletei aqui tudo que eu fiz até agora e vou começar de novo, porque eu quero mostrar que a janela do Photoshop, por padrão, ela tem um limite de 20 ações pra você desfazer. Talvez você já tenha passado por aquele apuro de querer desfazer um negócio que você fez lá atrás, aí você deu Ctrl-Z, 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 e aí acabaram os Ctrl-Zs e você não tinha o que fazer. Então aqui, ó, fiz 20 ações, vou fazer mais algumas aqui, vou dar uns Ctrl-Alt-Z, e aí vocês vão ver que ela vai parar um pouco antes, ó, daqui pra trás eu não consigo desfazer. Existem algumas formas de você lidar melhor com este problema, com essa característica do Photoshop. A primeira delas é vindo aqui no menu Edit, Preferences, Performance, e aumentando o número de History States, que ele chama, né, passos que você pode voltar pra trás. Vou colocar aqui 50, por exemplo. O que você precisa saber é que esta opção não está no menu Performance à toa, porque isso influencia totalmente na performance do seu computador, é mais informação que ele vai ficar segurando ali na memória do seu computador enquanto você trabalha, né. Tem algumas opções legais aqui nesse menu Performance, entre elas essa aqui que é muito bom de você controlar o quanto da memória do seu computador você vai deixar o Photoshop usar. Então, você pode aumentar aqui o número de History States, mas tome cuidado, principalmente se você não tiver um computador muito potente, isso aqui vai pesar na memória do seu computador. Então, aqui eu posso fazer até 50 ações agora e voltar sem problema. Algumas opções extras e muito boas aqui da janela History. Por exemplo, você está trabalhando num documento e aí você... Todo documento tem algumas etapas, né. Você está trabalhando naquele tratamento grande, e aí vamos supor que você chegou num ponto. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Estou criando uma thumbnail pro YouTube. Tirei uma foto do meu rosto, fiz o tratamento do meu rosto. Esse é o primeiro passo, né, fazer o tratamento da imagem do meu rosto. Aí, quando eu cheguei nesse passo, eu vou criar algumas opções. Vou testar, mas só que eu quero marcar. Sabe quando você está jogando videogame, você está jogando Mario lá, e você chega no meio da fase e você tem aquele checkpoint que se você morrer, você vai começar a partir dali? Então, a janela History te dá essa opção também, de duas formas. A primeira é... Vamos supor que esse é o ponto aqui que eu quero salvar o meu checkpoint. Você pode vir aqui e clicar nessa opção aqui. Create new document from current state. E aí ele vai criar um novo documento do exato momento onde você estava lá no seu History, com um History novo totalmente. Então, você pode vir aqui, continuar trabalhando nesse documento. E aí você pode clicar aqui na segunda aba e continuar trabalhando a partir daquele ponto, fazendo uma segunda opção pra um cliente, alguma coisa assim. Ou então, você pode criar esse checkpoint dentro do seu próprio documento e clicando nessa opção aqui. Create new snapshot. E aí você clica e ele vai criar essa opção aqui chamada snapshot, que é basicamente isso que eu expliquei, um checkpoint mesmo. Então, a janela History por padrão já tem essa primeira janelinha aqui que quando você clica, é basicamente o seu documento assim que você acabou de criar. E agora eu tenho essa segunda opção aqui, que é esse snapshot que eu acabei de criar, que é o ponto exato onde o meu documento está. Então, se eu continuar fazendo coisas aqui e eu quiser voltar exatamente daquele ponto, eu simplesmente vim aqui na minha janela History, clico no meu snapshot e ele volta do meu checkpoint. Beleza, pessoal? Então, você viu aí que a janela History pode te ajudar bastante a você não perder passos importantes aí do seu trabalho. Eu confesso que há pouco tempo atrás eu não sabia dessa opção de você salvar um checkpoint no seu arquivo, como eu mostrei pra vocês no vídeo. Quantas vezes eu não tinha que refazer uma ação lá de trás, que eu ia lá dando o Ctrl Z, e os Ctrl Zs acabavam e era aquela frustração, mas fazia o que vivendo e aprendendo, né? Agora você também já sabe, caso você não sabia antes. Só queria antes de encerrar, te lembrar que eu estou fazendo um sorteio aqui no canal especial comemorativo de 10 mil inscritos. Então, se você está vendo esse vídeo e o canal ainda não chegou aos 10 mil inscritos, você ainda pode se inscrever. Tem mais informações nesse vídeo que está aparecendo aqui no card. Ou você pode clicar direto no formulário para se inscrever no sorteio, que lá tem as informações de como participar e o que você pode ganhar. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like, que isso ajuda muito a divulgação do vídeo do canal. Se inscreva para receber os vídeos toda segunda e quinta às 11 da manhã. E te convido para conhecer o Apoia-se do canal, que é uma forma de você ajudar o 10 Tutoriais a continuar e ainda ganhar algumas recompensas. Se você quiser saber como ajudar ali as recompensas, é o primeiro link aqui na descrição. ou então esse link que está aparecendo aí na sua tela. Beleza? Valeu! Abraço!